Eu não tenho aquela ideia de que os jornais, todos os meios anunciaram a morte dos antecessores. Se tu fores na urbe, talvez a coisa se perceba, mas se tu saires de Lisboa, do centro de Lisboa e fores a um bairro que tenha três cafés na mesma rua, experimenta ver quantos títulos de jornais, é claro, és capaz de ter os desportivos de todos, as revistas de certos grupos, todas, mas os jornais, do princípio ao fim, são lidos, todos eles. E ai de quem não tenha lá o jornal. Na grande cidade talvez não, mas isso não quer dizer que o jornal desapareça. Agora, parece-me a mim que, muito possivelmente, na grande cidade a tendência é para ser cada vez menos consumido. Não quer dizer, não quer dizer que as notícias não sejam consumidas, que a informação não seja procurada ou recebida. A televisão perdeu também um bocadinho essa guerra, está a perder essa guerra, porque ela poderá ser e tendencialmente será o meio dos grandes eventos. Jogos Olímpicos, as noites das eleições europeias, autárquicas, os campeonatos do mundo de futebol, os eventos que juntam as pessoas e de certa maneira conseguem que haja mais do que 4 ou 5 ou 7 ou 10 pessoas interessadas naquilo ao mesmo tempo, por aquilo estar a acontecer naquele momento, atenção, por estar a acontecer naquele momento, que se congreguem ali e de facto há ali quase como uma prática social de juntamento. Tirando isso, os próprios diretores de informação sabem e assumem, porque já me o disseram, que o Telejornal, por exemplo, ou o Jornal das Oito, aquilo é uma coisa que, lá está, há um bocado a necessidade de manter, se calhar, ali um estatuto ou uma marca, porque se houver um canal de televisão que desaparece com o Telejornal, com o Jornal das Oito, eu quero ver o que é que os outros fazem. Isto é uma lógica em cadeia, não é? Tu tens cada vez mais, há aqui um paradoxo espetacular, que é, tu tens cada vez mais uma lógica de massificação online, mas ao mesmo tempo, tu caminhas para uma individualização da fonte de informação. Ou seja, já havia no final de 2008, 2009, um estudo muito interessante, que dizia, cada vez mais as pessoas compram jornais, isto vale o que vale, mas também tem a ver com a televisão e com o facto de poderes andar com a boxe para trás, para ver determinada pessoa, ou para ler determinado jornalista, ou até cronista, mas vou deixar as coisas de lado. Isto para dizer o quê? As minhas fontes de informação são pessoas. Como sempre, eu não vou a um órgão de comunicação social, jornal, para saber uma notícia. Eu tenho, no Twitter, por exemplo, 15 pessoas, ou 10, ou 12, que são, para mim, as pessoas que, se escreverem aquilo, aquilo é verdade, e não são necessariamente jornalistas. Ou seja, não sei se não poderá acontecer daqui a uns anos uma individualização tal que a subscrição não é pelo órgão de comunicação social. é ou pelo storyteller, ou pelo próprio jornalista, que o storyteller não é necessariamente um jornalista, atenção, ou pelo jornalista, ou pelo fazedor de notícias, que são, aqui, conceitos muito complexos, que parecem as mesmas coisas, mas não são, ou por aquela coisa absolutamente extraordinária que, pronto, caiu na boca do mundo, que eu, honestamente, não dou, estou para perceber de onde é que veio e quem é que acha que vale a pena, que é o cidadão jornalista, que é uma coisa que a mim me faz uma confusão enorme, ok? Mas lá está, o tal problema do jornalismo só dá a voz e força ao chamado cidadão jornalista, porque as pessoas querem, à viva força, provar que também elas podem ser jornalistas, e o cidadão jornalista está lá fora, mas não tendo nem reconhecimento dos pares, nem tendo uma credencial, ou uma credenciação, ou uma legitimação para o fazer, não dominando minimamente as técnicas de jornalismo, não percebendo minimamente que tem que haver um determinado tipo de contexto para que aquela informação aconteça, tudo isso acaba por levar a uma escalada gigante de um conceito que, na prática, ainda ninguém consegue definir exatamente o que é que ele significa, nem até se é desejável ou se é necessário. Portanto, há muitos pratos da mesma balança que, quando não são bem rigorosamente explicados, ou quando não são bem especificados na essência, ou naquilo que servem, o que propósito servem, abrem espaço a tudo. E toda a gente hoje é tudo e quer fazer tudo. Tu tens as rádios, os jornais, com podcast, tens as rádios com online, tens o online com televisão e com vídeo, quer dizer, tu estás para as páginas de estandas, todos fazem tudo. Tu, a barreira que dividi à televisão, do online, da rádio e do jornal, está onde agora? Onde é que tu consegues estabelecer a fronteira? E as pessoas dizem, mas eu já praticamente não vejo televisão. E a pergunta depois impõe-se, mas porquê é que há tantos investimentos ainda na televisão? Não, não é?